E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje, caras, eu tava rodando na internet e eu vi uma coisa que me chamou atenção demais É um vídeo da animação de como eram os personagens do Clash Royale no Jardim da Infância Cara, é muito louco Mas antes da gente ver isso tudo, cara, eu quero que você se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito, então já clica aí no botãozinho vermelho Ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo Porque nós vamos ver agora como eram os personagens do Clash Royale no Jardim da Infância Lá no canal do Luoco Cara, tá aqui embaixo na descrição Vamos começar a ver agora pra, cara, a gente saber como eram no Jardim da Infância Tá aqui, ó, vamos lá Jardim da Infância, Clash Royale, ser louco, peixe Olha o gigante É o gigantinho, mano, o gigantinho Eita, ele tá batendo uma torre ali de peças de Lego, parece Tá machucando toda a mão, ó, tá estourando toda a mão Chorando, mano, olha o gigante chorando, mano, que viagem Caraca, ó lá, chegou alguém É o corredorzinho, mano, é o porquinho, mano E a marreta, mano, a marreta é aquelas, cara, de brinquedo, tá ligado Olha isso, ele começou a bater Ah, o porco é balanço, não é um porco de verdade Olha que viagem, cara Mano, olha esse corredor que é bonitinho Mano, que isso? Arqueiras, mano Arqueiras gêmeas Novinhas, ó, chegaram ali Eita, uma bola Caraca, o tamanho dessa bola Olha o lançadorzinho, mano O lançadorzinho, mano Eita Bombardeiro Bombardeiro, eita, ele vai explodir o negócio Tem aquilo, uma bomba, uma bexiga, mano Estourou a bexiga, mano Estourou a bexiga, todo mundo chorando, mano Olha, estou na bexiga e tá rachando o bico, mano Eita, chegou ali, ó Correi, será que é o rei? Será que é o rei? É o professor? Eita, descendo a mão, bateram no bombardeiro, mano Agora todo mundo riu, ó Olha que viagem, mano Cara, que bonitinho, né, mano? Que bonitinho, cara, que tava O corredor tá uma graça, rapaziada Tá muito top mesmo Será que era assim que vocês viam os personagens aí Do Clash Royale na infância? Isso é muito top, cara A gente imaginar como eles seriam E eu vou passar aqui mais devagarzinho novamente pra vocês E aí ele mostra aqui, ó Isso tudo tá no canal aqui na descrição, cara Aqui na descrição tem o canal do criador Dessas animações Ele faz várias animações muito legais É o Luoco, cara Então dá uma olhada lá também Porque tá muito top Os vídeos dele eu acompanho sempre É muito top E aí eu resolvi trazer pra vocês Porque ele mostrou aqui Como seriam as tropas no Jardim da Infância A gente viu aí O gigante que tá na tela aí agora Batendo aí, socando A torre de Lego aí Provavelmente deve ser Lego É, e aí machucando a mão Começa a chorar Que nem uma bola Tadinha, todo vermelho Machucou a mão E aí também A gente viu também Na sequência aí, ó Corredor chamando ele E falando que vai bater pra ele, ó Deixa que eu bato Fica tranquilo Usa a marretinha, tá ligado? E aí um porquinho E eu pensei que era um porquinho de verdade, cara Eu falei, meu Aí nesse momento eu vi que era um balanço Um porquinho de balanço, tá ligado? Um javalizinho de balanço E aí ele começa a bater E o gigante fica todo feliz Batendo palma e tal Mão barato E aí quando você fala Ah, tá de boa Chega as irmãs gêmeas As arqueiras Soltando flechas E as flechinhas são aqueles negócios Que grudam na parede, tá ligado? No vidro E elas com o cabelo bem curtinho Rosa, né? Mão barato Até mais cheinha do que o normal E aí vem uma bola gigante de pedra E é o lançadorzinho de fralda, mano Olha que barato, cara Que ideia que o cara teve, né, cara? E aí do nada aparece um bombardeiro Com uma bexiga na mão E um espetinho pra explodir ela Olha o cabelo da arqueira como fica, cara Cara, muito legal a animação O lançador é uma bonitinha, mano E ele com a lancheira nas costas, ó Ele tá com a lancheira nas costas, tá ligado? Muito legal, né, rapaziada? Daí chega o professor ali Provavelmente deve ser o professor O rei O rei bravão Porque ele estourou ali E dá uns tabefes na bunda de osso dele Uma barata, rapaziada Bom, esse foi o vídeo de hoje Uma... Reagindo a uma animação aí Que eu achei muito legal Pra gente imaginar Como seriam os personagens De Clash Royale Na vida real, galera Então, se você já imaginou E for alguma coisa parecida com isso Já comenta aqui embaixo Qual a... A tropa que você acha Que deveria ter aparecido aqui E não apareceu É muito top esse vídeo Com certeza E sempre que aparecer alguma coisa Muito legal Eu trago pra vocês aqui no canal, galera Bom, muito obrigado Esse foi o primeiro vídeo de hoje Vou tentar botar mais um vídeo novamente Ontem eu botei dois Hoje eu vou tentar botar dois novamente E é isso Não se esqueçam Hoje, 18 horas Tem Crown Championship Eu e o Jelly Vamos ali narrar muito top Pra vocês as emoções do Mundial Com a Tim e King João Tamo junto, galera Um abraço, é nóis Ah, não esquece do like Dá pra ganhar a lendária É nóis Um abraço Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho